No bloco anterior, você conferiu a noite de lançamento e o test drive completo com o Yaris em sua versão hatch. Agora, todos os detalhes sobre a versão sedã do Yaris. Veja comigo! A Toyota é uma marca de muita força no Brasil. Prova disso é a liderança inabalável do sedã Corolla. Ele está sempre entre os oito carros mais vendidos do país. Além disso, a picape Hilux, o SUV, SW4 e o Etios também têm excelentes vendas em seus segmentos. Com o Yaris, a Toyota entra no segmento de compactos premium. E a versão sedã do Yaris? Será que você vai gostar desse visual? Vamos começar falando pelo motor. Ele está equipado com um propulsor 1.5, com até 110 cavalos de potência. Já o câmbio do sedã é o CVT, que simula sete velocidades. O grande segredo deste câmbio, que agrada bastante no Corolla, é o fato de utilizar corrente de aço e ter curso fixo, enquanto a variação é feita pelo dimensionamento de abertura das polias com acionamento elétrico. Isso explica as trocas de marcha praticamente idênticas aos de um câmbio automático convencional. Desde sua versão de entrada, o Yaris tem uma lista generosa de itens de série. Todas as versões vêm com direção elétrica, ar-condicionado, travas e vírus elétricos nas quatro portas, computador de bordo, comandos no volante, descansa-braço dianteiro, controle de estabilidade e tração e assistente de partida em rampa. Além de faróis com regulagem elétrica, faróis de neblina, retrovisor interno eletrocrômico, rodas de liga leve de 15 polegadas, além dos obrigatórios airbag duplo dianteiro e freios com ABS e EBD. Em sua versão top de linha, são sete airbags. Curta aí o visual do Yaris Sedan e a ficha técnica completa! Se você gostou desta matéria e quer rever, ou então quer ver outras sobre lançamentos, test drive ou serviços, entre em nosso canal no YouTube! Música